O 4 Trial Challenge está de volta à competição, com a terceira prova do ano a ter lugar em Guiar da Beira. O Clube Mania do Monte entrega a organização local ao TNT, associação da casa afiliada na Federação Portuguesa de Todo Terreno Turístico, com fortes tradições na organização de eventos TT de lazer e também competitivos. Bem junto à população da Guiar da Beira, em um dos mais míticos locais do Trial Português, o Calhau do Beato, está desenhado um circuito composto por nove obstáculos, espalhados por 700 metros de pista, pejada de blocos de granito de todos os tamanhos e para todos os gostos. Depois de uma manhã diluviana, a chuva dá lugar a um vento fortíssimo e a um frio quase glaciar, que mesmo assim não desmobilizam o muito público que já segue esta competição de terra em terra. O 4 Trial Challenge continua a crescer de forma muito sustentada. Idealizado pelo Clube Marinho do Monte, o 4 Trial Challenge encontra na Federação Portuguesa de Todo Terreno Turístico o espaço ideal para existir. De prova para prova, o número de inscritos continua a subir, com novos participantes a aderirem entusiasticamente a esta nova e espetacular modalidade do Trial TT português. Grandes animadoras deste primeiro ano do 4 Trial Challenge são as muitas equipas que de Espanha se deslocam para competir em Portugal. Optando por percorrer os obstáculos todos juntos, os pilotos nuestros hermanos entusiasmam o público com muita entreajuda e movimento, mas em termos práticos esta é uma tática que provou já a não resultar. O tempo dispendido à espera que todos ultrapassem o obstáculo para prosseguir para a dificuldade seguinte é demasiado para que alguma das seis equipas do Automóvil Clube Mirandês atinja posições de destaque. O melhor espanhol é Óscar Raskin, que é sétimo colocado em Aguiar da Beira. Com o número 1, João Sobral comparece finalmente em competição. Uma arreliadora de lesão tinha impedido que este piloto de Penedono se tivesse estreado no 4 Trial Challenge até agora. Mas em Aguiar da Beira, todos podem confirmar de facto o virtuosismo do homem da Kawasaki KV F650. Sempre imprimindo um bom ritmo, a equipa JC Sobral Garanitos totaliza 220 pontos e estreia-se com o substantivo 6º lugar final. No degrau mais baixo do pódio vamos encontrar a Inox Soal. Depois de no dia anterior terem vencido a classe A do 4x4+, Cláudio Ribeiro e Vítor Reis competem agora no 4 Trial Challenge. Demonstrando também aqui a mesma entrega e impetuzismo que fazem imagem de marca da equipa de Figueiró dos Vinhos no Troféu Automóvel. Esta dupla continua a surpreender tudo e todos ao dar cartas a bordo da Bombardier 650. Depois de se ter estreado em Trancoso com o 8º lugar, a Inox Soal salta para o pódio nesta 2ª experiência da equipa no 4 Trial Challenge. O 4 Trial Challenge prossegue em Sernancelha que no dia 9 de maio irá receber a 4ª prova do calendário competitivo de 2004. Sempre sobre o patrocínio da Federação Portuguesa de Todo-Treno Turístico e organização do Clube Mania do Monte. O 4 Trial Challenge prossegue em Sernancelha que no dia 9 de maio irá receber a 4ª prova do calendário de 2020. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto